Música 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 Bem galerinha, chegamos aqui em mais outro boss do jogo Dark Souls 3 Com ela, o Matomir do filme Kill Bill Vamos ter a nossa presença, essa presença ilustre dele Mestre da espada galera, que foi o mestre da nossa querida heroína Mestre da espada, ele que ensinou os golpes da katana para a nossa querida heroína O Matomir, e vamos embora galera Lembrando galerinha, achinha lá dando joinha Quem não for inscrito no canal, se inscreva, quem puder É isso aí, vamos que vamos Campeão Gundi galera Com a presença ilustre do mestre da espada, o nosso mestre Eita A viada Chega, não faço mais, não dá Tá muito perto Vambora Na porrada mesmo Na porrada, quem não dá não É, pegou o mestre Mestre Oh é um mestre da espada e ela uma turma galera vamos ajudar o nosso querido mestre galera a dupla imbatível mestre da espada e uma turma que o viu galera que top é isso aí galerinha fechamento mais um boi derrotado e vamos partir para o próximo galera no próximo a gente volta beleza galerinha e até o próximo boi fui e aí e aí e aí